Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Carmelo Crisi nasceu em 23 de novembro de 1893 na Itália. Desencarnou em 28 de março de 1980 em São José do Rio Preto, São Paulo. Carmelo chegou ao Brasil ainda muito jovem, adolescente, junto aos seus irmãos, fixando residência em São José do Rio Preto, São Paulo, onde viveu por sete décadas, desenvolvendo intensa atividade empresarial e participando do movimento espírita dessa cidade e de fotoporanga, dividindo-se, sobretudo, nas atividades beneficientes entre as duas comunidades vizinhas. Mais de oito décadas de existência laboriosa e sua transição lenta para a vida maior, sua inabalável convicção espírita, a vida dedicada ao semelhante, através de um sem número de atuações no campo social, justificam a fácil comunicação e as citações numerosas de várias mensagens. Carmelo casou-se com Elvira, médium que se dedicou ao trabalho de obsessão. Foi ela uma das pioneiras do espiritismo naquela região. Do matrimônio, quatro filhos, Rio Odovaldo, Romeu, Rubens e Carmelo Júnior. Com a desencarne de Elvira, em 12 de fevereiro de 1954, companheira de todas as horas, a saudade era imorredora. Carmelo, pai, era um excelente exemplo de trabalho e retidão para a família, que lhe foi motivo para respeito e entendimento. Com semelhante comportamento, deixou na terra filhos admiráveis pela nobreza de caráter, que lhe honram a memória. Cidadão foi um patrão de paz e serviço ao próximo. Exerceu atividades diversas, distinguindo-se na execução dos compromissos que assumia e pelo máximo esforço que efetuava para fazer o melhor. Envivando muito cedo, consagrou-se inteiramente aos familiares que lhe retribuíam o afeto. De Votuporanga, o marco maior de sua atenção na área filantrópica é justamente a creche que eleva o nome de sua esposa, a creche Irmã Elvira, por ele fundada juntamente com seu filho, Romeu. Cinco meses depois, foi procurar Francisco Cândido Xavier, que nessa época residia em Pedro Leopoldo e trabalhava na Fazenda Modelo, onde se encontraram. Logo no início do diálogo, Chico disse, Carmelo, Elvira se encontra presente, em companhia de três entidades amigas, identificando os espíritos. Na noite de 2 de julho de 1954, Chico recebia consoladora mensagem da querida esposa, cuja veracidade muito o emocionou. A partir dessa data, ele voltou sua atenção para a filantropia. Carmelo faleceu aos 86 anos de idade. Alguns meses após o seu retorno ao plano espiritual, escreveu a primeira mensagem, em 18 de outubro de 1980, pelo amigo Chico Xavier. Efetivamente, o texto de Carmelo é um diálogo fácil, sem barreiras, definindo a palavra do companheiro amadurecido nas duras lidas, naturalmente facilitada pela firme transmissão mediúnica de Chico Xavier. A partir daí, seguiram-se novas mensagens que foram enfechadas no livro Carmelo Grisse, ele mesmo, citando apenas trechos de uma delas, Carmelo disse, os filhos são mais filhos ainda quando já não temos corpo físico, para combinar, parlamentar, conciliar, obrigar até, pelo bem se for preciso. Por tudo isso, pela sua vida, Carmelo Grisse está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.